Sou a colônia, entre barra, sol, ar e areia, surja do pão brasileiro. Deixa a unidos te levar e te apresentar. O paraíso, santuário de riquezas naturais, morada dos índios do Pivo Araní. O colonizador chegou e se encantou, todo mundo de vila que se transformou. Cultura passoriana, o artesanato é tradição, pra uma gente abençoada, que carrega fé e devoção. E provar o sabor desse tempero, pra desgraciar. Vem dançar, meu amor, tem um mar de festejos, pra te conquistar. E provar o sabor desse tempero, pra desgraciar. Vem dançar, meu amor, tem um mar de festejos, pra te conquistar. O céu. O céu sonha o alcançar. A lei dos limites, o ar. A tecnologia evoluiu, o protesto do estilo. A sua arquitetura é referência no Brasil. Relicário, também natureza. O cenário do turismo nacional. Encha os olhos dentro da beleza. Seja bem-vinda ao meu carnaval. A noite cai, e a lua se revela. De bar em bar, deixa a vida me levar. Com Cristo luz iluminada, passarela. A bazuca da paz, seu povo arrepiar. Dizembarqueira, amor, essa magia. Sou a gigante, sou a colônia. Entre mar, sol, mar e areia. Suja do mar brasileiro. Dizembarqueira, dizembarqueira, amor, essa magia. Sou a gigante, sou a colônia. Entre mar, sol, mar e areia. Suja do mar brasileiro. Deixa a unir, nos te levar. De te apresentar. O paraíso...